Começando mais uma edição do seu canal de notícias K-Pop, esse é o K-Pop News, eu sou o Ricardo e vamos começar a edição de hoje Mas antes, ontem não conseguimos postar vídeo aqui porque faltou luz aqui na rua Então deixa eu mostrar aqui alguns vídeos, imagens do momento histórico aí que teve no Hunter Music Awards A gente vai ver aí a Karina do Aespa sentindo o cheiro de emoção do fã que fez ali no meio de todo mundo, né? Vocês sabem Alguns comentários dizem que ela fez de propósito para chamar a atenção dos idos Se foi, fez com sucesso E dê sucesso nisso aí, né? Nota 10 Existem mais imagens com os idos tampando o nariz e eu vi que muita gente não estava acreditando na história, né? E acredito que seja por causa dessa imagem aí ou por causa de algumas coisas Mas deve ser por causa dessa imagem aí, onde alguns portais haviam noticiado sobre o assunto e postado essa imagem aí Mas só que essa imagem aí é de 2017 Aí para relacionar ao assunto, eles destacaram aí essa imagem Eles colocaram um borrão também na imagem E realmente dá para você pensar que eram sinais do crime aí, né? Só que não é não Era apenas um cabelo no chão e eles colocaram aí o borrão para poder vocês pensarem que era aí uma bosta, um cocô no chão Mas na verdade não Pode até que ser que existem imagens reais aí do caso Mas eu não consegui achar até esse momento Apenas a reação aí dos idos Que situação, hein? E uma outra situação constrangedora que o idol aí do grupo Tempest teve que passar Foi pedir desculpas por ter ido a uma balada Pois é, já teve outros idols aí que já pediram desculpas por ter saído Isso não é novidade Mas é novidade aí as fanbases sair por aí falando que é um absurdo o idol pedir desculpas Mas, ué, não são essas mesmas fanbases que cobram pedidos de desculpas de diversos idols Por apenas estar vivendo suas vidas ou por estar namorando? Ou será que elas acham absurdo porque o idol não pediu autorização a elas? É, contém direta mesmo, viu? Mas essa cultura de pedir desculpas por namorar alguém, por sair em determinado lugar Ou outras coisas parecido É coisa de fã que cobra coisas do qual não importa para eles É tanto que no pedido de desculpas feito pela agência do idol A empresa fala, abre aspas Nós pedimos sinceras desculpas por causar angústia aos fãs Que estavam preocupados com as ações do idol Fecha aspas Surgiu aí um vídeo dele na balada E foi aí que os fãs começaram a cobrar um pedido de desculpas E saiu Mas dessa vez não teremos fanbases sendo fechadas Por causa do idol ter ido a uma balada E o Daniel Dikau divulgou um tease de seu debut E o MV já foi divulgado A mídia coreana diz que um ex-membro de um grupo masculino Na casa dos 30 anos foi processado por fraude As alegações decorrem de um suposto esquema de investimento Onde o idol é acusado de pegar emprestado quase 100 milhões de won Cerca de 74 mil dólares De seu conhecido Entre junho e setembro de 2022 No entanto, o acusado não teria reembolsado a quantia Ao não conseguir contato com o idol A vítima apresentou uma queixa à polícia em novembro de 2023 Iniciando aí um processo judicial A polícia concluiu a investigação confirmando as acusações de fraude E transferiu o caso para acusação em 15 de fevereiro Ainda não foi revelada a identidade da pessoa E o grupo New Jeans e o idol do Seventeen São selecionados aí como novos modelos da Calvin Klein Vem aí mais sensualidade no mundo K-pop E a Diesel do Blackpink abre sua própria agência É a Blisso Blisso Acho que é assim Três das quatro membros do Blackpink Fundaram suas próprias empresas A Jenny com Eau d'Atelier Acho que é assim também Tem a Lisa com Loads e a Diz agora com a Blisso Fãs brinca e faz pôster com o anúncio do ETS no Brasil Você vê aí na tela a postagem e dizia assim ETS confirma vindo ao Brasil e divulga locais A primeira cidade era Chique Chique na Bahia Foz do Iguaçu no Paraná Tem Porto de Manaus, Amazona E Dragão do Mar no Ceará Nunca ouvi falar dessa cidade Mas Dragão do Mar E a Rodoviária do Novo Rio No Rio de Janeiro Tem um Braz também em São Paulo Sabe quanto era o preço do ingresso? Um quilo de alimento não perecível Tá baratinho, hein? Só lembrando que isso aí era uma brincadeira de fãs Tá bom? E foi divulgado aí um possível teaser de debut Solo da Naves Bom, era isso que eu gostaria de trazer hoje Agradecer a sua audiência Se inscreva aí em nosso canal Curta aí nosso vídeo Esse é o Kpop News Eu sou o Ricardo E a gente se vê Tchau, 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 tchau